Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Continua aqui no centro de León, aqui perto da Catedral E agora nós estamos aqui na frente do Museu de León E pra lá também a Catedral e nós vamos fazer um passeio lá agora Bom, se você está chegando agora aqui no canal, não se esquece de se inscrever Ativar o sininho aí pra receber as notificações dos novos vídeos E também deixar um like aqui pro vídeo se você gostar Pra que você fortaleça o canal e que mais pessoas também possam conhecer o canal Bom, estou fazendo uma viagem aqui pela Espanha, estou hoje na cidade de León E vou filmar então agora pra vocês aqui continuando os vlogs Aí que vocês podem ver todos os vlogs que eu fiz nas playlists que eu fiz para cada cidade Tem uma playlist e você pode então verificar nessas playlists Todas as cidades que eu fui e também os vlogs que eu fiz Então agora vamos lá comigo conhecer então aqui mais um pedaço do centro de León E também nós vamos aqui então na Catedral e vamos dar uma olhada aí o preço do museu O museu pra falar pra vocês, bora lá? Olha gente que coisa mais linda Então aqui é um museu ó, Museu de León Ali deve ser outra igreja que eu vou mais tarde lá ver também Avenida Ramon e Cajal Pois a gente vai ver o que que é Mas agora eu vou filmar aqui pra vocês a parte da Catedral e vamos ver se a gente entra nela também O museu então é das 10 às 14 na parte da manhã Das 4 às 7 e custa 1 euro e 20 Vou dar uma passeada ali que 1 euro e 20 eu até pago Essas coisas de 5 euros pra cima eu não tô pagando ainda mais Porque aqui eu tô no final do mês, gente Meu dinheiro tá no osso já, viu? Então eu tô indo só nos de graça mesmo ali Conhecendo a cidade, passeando, conversando com as pessoas Porque gastei os tubos nessa brincadeira Que de ficar de cidade em cidade Ai, gente, olha que coisa mais linda E agora? Vou por lá ou vou por cá? Vou por onde meu coração manda, né? Meu coração manda eu ir por aqui Gente, já tô com fome, esquidinha Acordei cedo, hoje acordei era acho que 6 horas da manhã Já pulei, eu gosto de acordar cedo, sabe? Então já pulei, eu tava acordando mais tarde E não sei por que eu tava acordando mais tarde Porque eu sempre fui de acordar cedo E pulei cedo hoje Então eu tomei meu desayuno muito cedo, né? Então acabou que eu tô com fome já São 10 horas da manhã quase Deixa eu ver que horas são, peraí Olha que coisa maravilhosa A gente vai mais pra cá por causa do sol Aqui, ó Lindo, gente Lindo, lindo, lindo Gente, olha isso Que coisa fantástica Nossa, que coisa linda Será que é aqui, né? Vou dar uma perguntada Gente, esse é o edifício Bodine Feito por Galdi Muito bonito, viu? Bonito, bonito, bonito Maravilhoso Pena que eu tô contra o sol aqui E ele acaba escurecendo Mas vou ver se eu pego um ângulo aqui Pra filmar melhor pra vocês Pra vocês terem uma ideia da estrutura Que coisa fantástica Eu já tinha visto na internet aqui Ah, será que pode entrar lá nele? Olha isso, gente Que coisa maravilhosa Ele é feito por Galdi Foi feito por Galdi, né? Estruturado Vamos ver aqui, peraí É Casa Botines Museu Galdi R$1.893 E dá pra entrar assim Só que tá fechado Vamos ver os horários aqui Aqui não fala o preço É das 11 horas Mas eu acho que é esse Que custa 5 euros Pra entrar, viu? Que eu não vou entrar, não Porque tá muito caro Não é que é muito caro, né? Eu que tô sem grana, né, gente? Gente, o bom de encontrar Pessoas pelo caminho É que você dá umas boas risadas Pega a ideia deles também Ah, eu amo viajar, gente Pra mim, eu acho que eu nasci pra isso, viu? Nasci pra viajar O que será que é aqui? Vamos ver Dá uma clareada aqui Lindo, né, gente? Não é fantástico? Maravilhoso Vamos ver aqui O que é aquele lá? Gente, então, olha Esse edifício aqui, ó É Diputación de León É alguma coisa do governo aqui De León E também você pode fazer A visita guiada Custa 2 euros E agora 11 e 15 tem uma Eu vou reservar Porque eu quero Ele falou que pode filmar tudo Então eu vou fazer lá dentro Então eu vou finalizar aqui com vocês O vlog aqui nesse centrinho Aqui de León E depois eu vou iniciar um vlog Então dentro da Diputación de León Que eu vou agora reservar ali Pra 11 e 15 Então eu deixo um grande abraço Aqui de León pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do nosso passeio aqui Se gostou não esquece De deixar aquele like aqui pro canal E eu aguardo vocês Em mais vlogs ainda aqui No centro de León Tchau 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 Tchau